A temporada de Agustin Canovio com a camisa do Atlético Paranaense é incrível. Talvez a melhor temporada até agora do jogador que chegou lá em 2022. Viveu em 2022 de muitas dificuldades, viveu em 2023 de uma melhora considerável, mas eu acho que o 2024 de Agustin Canovio é impactante, é protagonista, mostra que pode ser não só um dos principais jogadores do Atlético, mas um dos principais jogadores do futebol brasileiro, um jogador que ainda vem sendo constantemente convocado pela seleção uruguaia, mostra que Canovio chega num momento de auge na carreira, muito mais maduro, muito mais pronto em todos os sentidos. Taticamente muito importante, técnicamente vive o seu melhor momento, mentalmente muito pronto para assumir responsabilidades com a camisa do Atlético. Já fez gol de vitória nesse início de campeonato brasileiro, foi importantíssimo ao longo do campeonato paranaense como um todo, no jogo mais importante que é o clássico, mas na construção de um título paranaense, passou muito também pelo Canovio, que nos piores momentos era o jogador que acabava se sobressaindo, na Copa Sul-Americana também tem atuações bem expressivas, e até mesmo na Copa do Brasil, que é a competição que o Atlético tem a sua maior desvantagem, foi o Agostinho Canovio, que marcou um gol muito importante para o Atlético, que mantém o Atlético com uma esperança ainda maior de superar a equipe do Ipiranga. Então realmente é um ano de bastante destaque, é um ano de bastante relevância, e eu quero falar sobre o que aconteceu essa semana, que para mim é o grande episódio até agora da temporada de Agostinho Canovio com a camisa do Atlético. No jogo contra o Vasco, no início da partida, Agostinho Canovio recebeu duas entradas realmente muito duras, a primeira do zagueiro Maicon e logo depois de Léo Pelé, machucando o primeiro tornozeiro logo após o joelho, e quando Canovio sai de campo antes dos 20 minutos do primeiro tempo, a impressão que se dava é que Agostinho Canovio ficaria um bom tempo fora, o que seria uma perda gigantesca para o clube atlético paranaense. Não joga no meio de semana contra o Raio Zuliano, e o torcedor do Atlético já imaginava. Agostinho Canovio não estaria em campo contra o Palmeiras, o Atlético teria que encontrar um substituto para um dos seus principais jogadores, o Atlético teria que encontrar uma solução para um dos seus jogadores mais relevantes. O grande ponto é, o jogo contra o Palmeiras vem sendo visto como tão importante internamente, mas como tão importante internamente, que o Canovio deu um jeito de se recuperar a tempo, de mostrar que quer muito estar em campo, e vai ser uma das peças que vai estar à disposição do técnico Kuka para a gente, e jogar um dos jogos mais difíceis desse campeonato brasileiro como um todo. Agostinho Canovio mostra que a raça é uma das principais palavras do seu vocabulário, mas mais do que isso. Agostinho Canovio dá um recado que o grupo do Atlético quer dar como um todo, né? O grupo do Atlético, durante muito tempo, principalmente nos momentos de oscilação na reta final da temporada passada, foi chamado de um grupo preguiçoso, algumas referências ao SPA do Caju. Só que, no final das contas, são em atitudes como essa que o grupo do Atlético personificado nesse momento por Agostinho Canovio mostra o diferente, mostra que quer ir para a guerra. Mostra que quer conquistar coisas grandes. Canovio poderia tranquilamente ficar de fora desse jogo contra o Palmeiras. A narrativa estava pronta e, fisicamente, não era o momento que Agostinho Canovio estava no seu auge para estar em campo em um jogo que eu tenho certeza que vai ser muito pegado. Se Agostinho Canovio continuar com o posicionamento que vem tendo, Agostinho Canovio vai bater de frente com o lateral direito do Palmeiras, Marcos Rochaumain, que estão assim, dois dos melhores jogadores da posição. Não vai ser fácil a partida para o Canovio. Mas o recado de quero estar em campo, quero ajudar, quero estar em campo nos principais momentos da temporada. Porque, querendo ou não, a gente vivenciou toda a temporada para chegar em jogos grandes como esse e a gente vai disputar jogos como esse para também chegar em momentos decisivos. E é esse espírito que eu espero do elenco do Atlético. É esse espírito de querer estar em campo, esse espírito de querer fazer a diferença, esse espírito de querer ser protagonista. Agostinho Canovio não vem crescendo dentro do elenco do Atlético à toa, dentro dessa hierarquia que o Atlético tem à toa. Agostinho Canovio vem sendo um dos principais jogadores do elenco do Atlético porque vem fazendo por onde? Treinos individuais, análise técnica e tática individual, muito trabalho para assumir essa posição de um dos principais jogadores do Atlético. Agora vem colhendo os frutos e não é agora que ele vai querer ficar fora de campo. Dentro de campo, a gente sabe como Agostinho Canovio pode nos ajudar e a gente sabe que o Canovio vai ser uma das nossas principais armas para enfrentar o Palmeiras. A partir de uma palavrinha que vem sendo muito importante nessa construção de um Canovio protagonista em 2024, que é a liberdade. Se você for olhar tanto o mapa de calor quanto o mapa de ação do Agostinho Canovio, é muito difícil você definir qual é a posição hoje de Agostinho Canovio. Se é um ponta pelo lado esquerdo, se é um ponta pelo lado direito, se é um atacante, se é um segundo atacante, se é um meia, porque Canovio realmente no campo de defesa do adversário ele se movimenta em todas as zonas, ele busca jogo em todas as zonas e mais do que isso. Ele vem sendo impactante em todas as zonas. Pelo lado esquerdo, o lado que ele se sente muito confortável, acaba ou trazendo a bola para dentro para poder associar com os companheiros e criar jogadas sempre muito coletivas, ou busca o fundo. No lado direito, sempre gerando superioridade numérica. Larga o seu posicionamento na esquerda, vai lá na direita para que o Atlético possa construir com mais gente e o Canovio sempre dando um apoio, seja por fora ou seja por dentro, como foi, por exemplo, no gol contra Ipiranga e no gol contra a equipe do Vasco da Gama. E na faixa central, aí a zona onde o Canovio vem se sentindo muito mais à vontade, perto do gol, perto do gol, o que vem crescendo muito as estatísticas de chances criadas, de gols, de assistências do Agostinho Canovio. E essa liberdade permite que ele baixe para construir, pega essa bola muitos momentos no pé dos volantes para distribuir o jogo, para ter um início de jogada ali muito fluido, né? Então, Canovio às vezes pega essa bola no pé do Fernandinho, pega essa bola no pé do Eric para distribuir o jogo e fazer o Atlético ganhar no campo, ou em muitos momentos sendo algo de jogadas aceleradas pelo Atlético, né? O Fernandinho pega essa bola, o Zappelli pega essa bola, tenta esticar para o Canovio porque tem uma leitura de espaço muito legal, consegue pisar na área, consegue levar perigo, entendendo os atalhos do campo. A maturidade do Canovio a gente vê em vários aspectos, na versatilidade, na leitura de espaço, até mesmo na capacidade de finalização, que é algo que o Agostinho Canovio vem mostrando de maneira muito significativa. Então, assim, eu já fui muito crítico ao Canovio. Em algum momento, eu acreditei que o Agostinho Canovio não conseguiria ser a peça que quando o Atlético foi buscar imaginava que ele seria. Mas eu confesso aqui que eu errei. Eu confesso aqui que eu me arrependo da minha avaliação. Agostinho Canovio não só consegue ser uma peça fundamental para o Atlético, mas consegue ser uma peça que a gente ainda consegue ver que pode crescer mais e a junção do técnico Kuka com o Agostinho Canovio vem sendo muito legal. O Kuka abraça o Canovio como um protagonista do Atlético, abraça o Canovio como uma peça fundamental para o seu modelo de jogo funcionar. E o Canovio também desfruta dessas possibilidades que o Kuka oferece ao jogo dele, que essa liberdade que o Kuka dá para o jogo dele acaba somando e somando muito em relação a tudo que ele entrega no dia a dia. Beleza, pessoal? Tamo junto. É nóis. Pra cima, Canovio. E lembra que daqui a pouquinho tem live do jogo. Tô contando com vocês. Feliz Dia das Mães pra todas as mães. Tchau, tchau, tchau.